Música Estamos de volta e vamos dar continuidade à nossa aula de número 2 Desse dia 11 de outubro E continuamos com os nossos descritores Localizar informação explícita em contos e reportagens E localizar informações explícitas em propagandas com ou sem apoio de recursos gráficos Nosso primeiro texto, leiam comigo, Segredos nas Rochas Para saber mais sobre as criaturas do passado Os cientistas estudam algumas pistas chamadas fósseis No caso dos dinossauros, são ossos, dentes e pedaços de pele Que ficaram conservados entre camadas de terra Com o passar de milhões de anos, essas camadas de terra se transformam em rochas Que ficam com marcas de folhas, pedacinhos de ossos e dentes ou até esqueletos inteiros Outro sinal importante são as pegadas Com esse tipo de fóssil, é possível descobrir se uma espécie de dino era veloz ou pesada Se andava em bandos ou como se movia Os especialistas que estudam fósseis de animais e vegetais São os paleontólogos Olhem aqui que a gente tem essas imagens, né? Aqui são os ovos de dino Também são fósseis E aqui, entre camadas de rocha É possível encontrar esqueletos de dinos quase inteiros De acordo com esse texto, paleontólogos são A. Animais do passado B. Espécies de esqueletos C. Esqueletos de dinossauros D. Especialistas que estudam fósseis Vocês estão percebendo que essa informação está super explícita no nosso texto? Olha aqui Bem no finalzinho tem Os especialistas que estudam fósseis de animais e vegetais São quem? Os paleontólogos, né? Então, qual a alternativa correta? É a letra D. Especialistas que estudam fósseis Beleza? Vamos para a próxima Dentes limpinhos Gente, vocês estão ouvindo e lendo junto conosco Todos os professores aqui de língua portuguesa Textos que vocês aprendem muito sobre várias disciplinas E sobre muitas coisas para a vida, tá? Então, prestem bastante atenção nesse texto Dentes limpinhos Dentes limpinhos As primeiras escovas de dentes surgiram na China Por volta de 1498 Eram feitas de pelos de porco Trançados em varinhas de bambu Já imaginou? Essas cerdas foram trocadas depois por pelos de cavalo Que não eram ainda o material ideal Pois juntavam umidade e criavam mofo A melhor solução apareceu em 1938 Quando surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon Usadas até hoje Bom, você consegue imaginar Você aí de casa Se escovando com Uma escova com pelo de porco Ou pelo de cavalo? Eu não consigo Eu tenho certeza que você também não consegue Existem crianças que Não estão querendo escovar nem com cerdas de nylon Que eu já estou sabendo Mas impossível a gente se imaginar escovando Com pelo de porco e pelo de cavalo, hein gente? Era assim nessa época E as coisas elas começam mesmo assim E a gente vai descobrindo novas formas Aprimorando Por isso que a gente tem que ir sempre estudar Tá bom? As escovas de hoje são feitas de Muito explícito, hein? E super fácil Pelos de cavalo Cerdas de nylon Cerdas da China Ou pelos de porco Você aí de casa já olhou para a letra? B Cerdas de nylon E a gente tem aqui, ó Bem explícito Surgiram as primeiras escovas com cerdas de nylon Vamos para a nossa próxima Questão Nosso próximo texto Por que o xixi muda de cor? Bom, ele pode mudar de cor Por causa de pigmentos contidos em alguns alimentos e remédios que ingerimos Ou em decorrência de alguma doença Em condições normais A coloração do xixi varia de um amarelo clarinho, quase transparente, até o amarelo escuro Esse tom amarelado vem de três pigmentos sanguíneos O urocromo, a bilirrubina e a creatinina Que são filtrados pelos rinhos enquanto a urina é produzida Quanto mais água ingerimos, mais diluímos esses pigmentos E consequentemente, mais claro fica o xixi Por isso, urina clara é quase sempre sinal de que estamos bem hidratados Diz Cláudio Luderes, nefrologista do Hospital das Clínicas em São Paulo Então, lembra que eu falei para vocês que vocês aprendem muito com esses textos que a gente lê? O que você aprendeu aqui com esse texto? E eu também É muito importante beber água Seguir as orientações da mamãe, do papai, dos médicos Que sempre estão dizendo que a gente tem que beber água A gente tem que se hidratar Porque isso aí vai refletir nesse processo que a gente acabou de ler aqui nesse texto A urina vai ficar mais clarinha E quanto mais clara, mais saudável você está Tá bom? De acordo com o texto, a urina clara quase sempre sinaliza que estamos Vamos ver essa informação aqui no texto bem explícita Por isso, a urina clara é quase sempre sinal de que estamos o que? Bem hidratados Vocês estão vendo aí? Então, a nossa alternativa correta é a letra B Hidratados Beleza? Próximo texto Existe vida fora da terra? Até onde se sabe? Não Não existe nenhuma evidência oficial Já que todos os casos registrados são apenas suposições Mas isso não desanima os cientistas É bastante razoável que exista vida fora da terra Só que as probabilidades diminuem quando procuramos por vida inteligente Conta Samuel Rocha de Oliveira, físico do Departamento de Matemática Aplicada da Unicamp Para achar vida como a conhecemos, mesmo que formas primitivas Planetas com as mesmas características da terra precisam ser encontrados Satélites como o Corot e o Kepler caçam essas estruturas E até junho deste ano Já haviam encontrado 563 delas Prestem bastante atenção Ele não está dizendo que encontrou vida Encontrou o que? A estrutura Em locais Uma estrutura parecida com a estrutura da terra Mas vida ainda não Tá? Segundo o texto Existe vida na terra? A Há vida fora da terra Mas ainda não foram encontradas seres como de nosso planeta Bom, começa errado Porque segundo o texto Não há vida fora da terra B Já começa também errado Dizendo que há vida fora da terra e não há Tá? C Não há nenhuma evidência oficial Apenas algumas suposições de vida fora da terra Vamos procurar isso aqui? Ó Não existe nenhuma evidência oficial Já que todos os casos são o que? Apenas suposições Essa é a nossa alternativa correta Mas vamos ver a letra D Os satélites que caçam vida fora da terra até hoje Não encontraram nenhum tipo de ser parecido com os da terra E nem planetas parecidos com o nosso Aí já é mentira, hein? Porque ele disse que havia encontrado estrutura 563 delas parecidas com a terra Encontrou foi vida E a alternativa correta É realmente a letra C Beleza? Que tá explícita no nosso texto Agora prestem bastante atenção nesse texto Porque no final eu vou dizer uma coisa muito importante pra vocês Balões e dirigíveis Em 1670 O padre italiano Francisco Lanna Idealizou o projeto de um veleiro aéreo Que não chegou a ser construído Mas em 5 de agosto de 1709 Em Lisboa O padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão Realizava sua primeira tentativa de fazer voar um balão Após algumas experiências malogradas Ele conseguiu fazer seu aerostato Elevar-se no ar A palavra aerostato vem do grego era A e status Parado Suspenso Ou seja, suspenso no ar Já em 1782 Joseph Montgolfier Um francês fabricante de papel Olha só Descansava diante da lareira de sua casa Vendo como subiam a fumaça e o ar quente Ele teve um estalo na cabeça E fez um balão de papel de seda Levando sua abertura pouco acima das chamas Logo o balão se inflou de ar quente E subiu até o teto Vejam como é interessante Se vocês prestarem atenção Todos os grandes cientistas E as grandes descobertas Que foram aí Bem no passado As pessoas que fizeram as grandes descobertas No momento em que veio esse estalo Elas estavam fazendo o que? Descansando o cérebro Isso significa que você não tem que estudar? Não Isso significa que você tem que estudar Eu falo sempre isso pra minha sobrinha lá em casa Tem que estudar E ao terminar de estudar Você não tem que ir pra outra tela Jogar Ou assistir Você tem que descansar o cérebro E como é que eu descanso o meu cérebro? Sentando É pra descansar o cérebro Não é pra cansar ele com outra coisa Porque esse intervalo entre o estudo e a brincadeira Que é o descanso do cérebro É que ele vai trabalhar o que você estudou Ele vai trabalhar aí na sua mente Vai fazer aí a aprendizagem acontecer Porque você vai detalhar Mesmo sem perceber o que você acabou de estudar Agora se você termina de estudar e vai direto pro game Você não vai descansar o cérebro Não vai conseguir digerir, vamos dizer assim O que você acabou de estudar Porque vai ser interrompido esse processo Com o game Ou com a TV Então aprendam Descansem o cérebrozinho de vocês Pra que ele possa aí Absorver o que vocês estudaram E quem sabe Aparece uma nova descoberta pra gente De um aluno sentado ali no sofá Descansando o cérebro, hein? Já em 1782 Joseph Montgolfi Um francês fabricante de papel Descansava diante da lareira de sua casa Vendo como subiu a fumaça e o ar quente Isso aqui é o texto pra gente responder a questão E ver que ela tá explícita, tá bom, gente? Segundo esse texto Joseph Montgolfi Fez um A. Aerostato B. Balão C. Dirigível D. Veleiro Ele fez o que? Tá explícito aqui no nosso texto Vamos ver Ele fez um Balão de papel de seda Fez um balão E isso tá onde na letra? B. Balão Ok? E explícito no nosso texto Banho com celular Vamos lá Quando você desliga o celular Você aí de casa Quando você desliga o celular Segundo uma pesquisa Realizada pelo Ibope Solution E pela revista Connect 61% das pessoas Desligam os celulares no teatro 64% No cinema 60% Na igreja O tempo E 58% Nas reuniões de trabalho Nossa, nas reuniões de trabalho Vale bem menos, hein? Na balada Eles permanecem o que? Ligados Para 67% Dos pesquisados E em casa 65% Das pessoas Dormem com os celulares Funcionando E 85% Tomam banho Com os aparelhos ligados Considerando os percentuais Indicados no texto Pode-se tirar a seguinte conclusão A. A maioria das pessoas Em qualquer ambiente social Mantém sempre os celulares desligados Sempre é perigoso, hein gente? Sempre não B. A maioria das pessoas Em qualquer ambiente social Mantém sempre os celulares ligados Outro perigo Sempre Nem sempre ligado Nem sempre desligado A gente viu aí o percentual De um texto C. A maioria das pessoas Tomam banho Com os aparelhos ligados Será? Letra D. A maioria das pessoas Mantém o celular desligado Na balada Quando dormem Tomam banho Vamos lá Na balada Permanecem o que? Ligados Estão vendo aqui, ó Na balada Ligados Então a letra C Foi embora E a maioria Toma banho Com o celular ligado Sim Vocês percebam que aqui 85% é a maioria O restante foi 60%, 50% Não é isso? A letra C É a nossa resposta Corretinha, tá? Aposta na prevenção A prevenção da obesidade Deve ser feita Desde o nascimento E uma das ferramentas Mais eficazes É a amamentação Será que você sabia disso? Bebês amamentados No peito Têm menos chances De se tornarem Adultos gordos Porque No esforço De sugar o seio Desenvolvem A percepção Da saciedade Deve ser feita